Fala pessoal, beleza? Giovanni da Academia do Kart e hoje eu tô aqui pra falar os três maiores vícios que prejudicam os pilotos de kart indoor. E muito provavelmente você deve ter algum deles. Esses vícios, eles impedem todos os pilotos de kart indoor que tem eles de alcançar os objetivos que eles têm, de ganhar uma corrida, de ganhar um campeonato, de ganhar uma bateria, independente do que seja, eles atrapalham muito. E eu vou colocar eles aqui de uma forma bem objetiva pra vocês, pra poder ajudá-los a identificá-los, e eliminar, tá bom? Vamos lá. Primeiro vício de pilotagem. Esse é o principal, pessoal. Overdrive. O que é overdrive? Excesso de velocidade na curva. Você tá com uma velocidade acima do que você poderia estar naquele momento. Então quando a gente vai executar uma curva e a gente fala aquilo, menos é mais, pessoal, controla a velocidade na entrada da curva, o pessoal acha que é balela, acha que é brincadeirinha. Aquilo é importante. Você precisa reduzir a tua velocidade. Quando você tá executando uma curva, o ponto de entrada dela, quando você começa a reduzir a velocidade, quando você começa a entrar na curva, aquele é o ponto crítico que você precisa ter controle total do teu kart. Se você não tiver controle naquele ponto, muito provavelmente você vai perder o teu ápice, a tua saída de curva vai ser ruim e você vai perder tempo. Então o overdrive, ele é o inimigo número um dos pilotos. E a maioria dos pilotos tem. Se você tá numa corrida e de repente você começa a se estranhar com algum outro piloto, que é muito comum, e aí você fica nervoso, é normal você entrar nas curvas um pouquinho mais agressiva e tudo mais. Você acaba perdendo o teu aspecto psicológico, acaba afetando a tua pilotagem. Então começa a observar a tua pilotagem, vê se você tá acima da velocidade. Uma das maneiras de você identificar isso é através do som que o teu kart passa pra você. Ou o balanço que ele faz, kart balançando, pulando muito, significa que você exagerou um pouquinho. Então começa a observar isso e começa a medir o tempo. Começa a reduzir um pouquinho mais a velocidade nas entradas de curva e vê qual que é o resultado no final da tua volta. Se o teu tempo abaixou ou se o teu tempo subiu. Segundo item, que te atrapalha muito no kart indoor, entrar muito cedo. Os pilotos, eles têm... Segundo item, é entrar muito cedo. Quando você antecipa a entrada, você acaba perdendo a oportunidade de executar o ápice médio e o ápice tardio, que são na maioria das vezes os que mais vão ser executados. Quando você busca uma entrada antecipada, você fica sem ângulo nenhum pra conseguir executar a curva da maneira correta. Isso atrapalha demais. E é muito comum a gente ver, quando o piloto, principalmente os mais novos, os mais inexperientes, eles estão andando, eles veem a curva lá na frente. Eles já começam em direção à curva. Eles precisam ter a consciência de que o momento de entrada da curva é mais tarde. Então comece a observar a tua pilotagem, grava as tuas corridas, verifica se você está entrando num ângulo certo. Se você está entrando muito cedo, se você está entrando no ponto ou se você está entrando muito tarde. Muito tarde é muito difícil de acontecer, porque de uma maneira geral as pessoas têm um pouquinho mais de ansiedade. Elas vão querer antecipar a entrada, elas vão entrar muito cedo. Lembra, a gente tem uma regrinha aqui na academia do kart, ó. Traça aqui, ó, essa é a frente do teu kart, essa é a lateral do teu kart. Você vai entrar na curva, a hora que a curva estiver a 45 graus do teu kart, da frente do teu kart. Então comece a observar isso. Se você começar a entrar quando ela está ali, ó, você já viu, ó, lá, você está aqui, você já está entrando, você está entrando muito cedo. Se passou dos 45 graus, você está entrando muito tarde. Lembra, os 45 graus é só uma referência, pessoal. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas não pode ser muito antes e também não pode ser muito depois. Tá bom? Terceiro e último item. Não passar no ápice. A gente tem uma aula aqui no nosso YouTube, tem um vídeo que a gente fala sobre ápices, que eu gravei lá explicando o que é um ápice. O ápice é o ponto máximo da tua curva, é o ponto mais de dentro da curva possível e você precisa encontrar o ápice de cada uma das curvas. Todas as curvas têm ápice e você precisa achar ele para você passar todas as voltas nele. É comum também a gente ver as pessoas ignorando totalmente a existência do ápice. Eles fazem uma trajetória durante a curva, às vezes até passa a impressão de ser aleatória. Muitos pilotos fazem isso. Tenta começar a marcar esses pontos, a hora que você passou nele, a hora que você descobriu o teu ápice. Marca, faz uma imagem mental ali, você precisa passar naquele ponto sempre e você precisa executar ele. Se você passar longe do ápice, cada centímetro que você passa longe do teu ápice é um caminho maior que você está percorrendo, sem necessidade nenhuma. Lembra que andar rápido é andar com a maior velocidade possível na menor linha possível. É um equilíbrio entre as duas e o ápice faz parte da menor linha possível. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Esses vícios são muito comuns. A gente gravou esse vídeo para alertar os pilotos sobre isso. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou em alguma coisa, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o nosso sininho e ajuda a gente a divulgar esse trabalho que a gente gosta muito de fazer. E a gente gosta muito mais ainda do feedback que vocês passam para a gente, tá bom? Valeu pessoal, um grande abraço! Fala pilotos, tudo jóia? Agora eu só quero deixar mais um último recado para você. Fiquem atentos que a gente acabou de lançar um curso que chama Mestre dos Traçados do Cartola da Uma Grande Aviana. Esse curso vai fazer com que você que anda na Uma Grande Aviana suba para o seu próximo nível de pilotagem. Confiram aqui embaixo o link e nós contamos contigo. Um abração!